Obrigada por esse auditório lotado, obrigada por todo mundo aqui que está dando o seu tempo para que a gente possa dar esse ponto a pé, essa virada da SEPSI. A SEPSI agradeceu ao Dr. Marcos, que me dá sempre, a gente teve a oportunidade de estar aqui, ao time de SEPSI, todo mundo que proporcionou a gente estar aqui hoje falando. O grande interesse de hoje, o grande propósito da gente estar junto, não é a gente falar sobre SEPSI, sobre a fisiopatologia da SEPSI, como é que as coisas acontecem na SEPSI, do ponto de vista fisiopatológico, celular, não é isso. Na verdade, o que a gente quer de vocês hoje, desse time que está aqui, é que a gente consiga, de fato, mudar a nossa mentalidade a respeito da SEPSI. Por isso que foi sugerido por mim, mas foi extremamente ratificado pelo Dr. Marcos que a gente colocasse mudando o mindset, mudando a mentalidade da gente para a SEPSI. Por quê? Mas por quê? A gente fala de SEPSI há tanto tempo, a gente está falando de SEPSI, sei lá, décadas. Mas por que a gente ainda tem que mudar a mentalidade da SEPSI, sobre a SEPSI? Por causa disso aqui, olha, a SEPSI ainda é a maior causa de morte por infecção. A SEPSI ainda mata demais. A gente tem aí, ó, 27 milhões a 30 milhões de pessoas por ano morrendo de equipe, contraindo a SEPSI. E dessas aí, ó, 7 milhões morrem. Isso é muita gente, é muita gente morrendo. E, além de morrer, além de ter essa alta mortalidade, a gente tem uma alta morbidade causada pela SEPSI. A gente tem alta taxa de internação em CPI. A gente tem altos custos relacionados à SEPSI. Então, não dá para encarar a SEPSI como uma infecção qualquer ou como uma outra patologia. Por conta disso, a Rede Ímpar e a que nós, de São Lucas, estamos tendo a honra de fazer essa virada de mentalidade, preocupada com a SEPSI. A gente vem discutindo isso há quase um ano. Isso a gente discutiu a nível rede. A gente foi para São Paulo com as principais gerências de CTI, de emergência. E para a gente falar sobre SEPSI na Rede Ímpar e definir que, então, nós mudaríamos a nossa visão a respeito da SEPSI. Quando a gente começou a pensar nessa fala aqui de hoje, o que a gente vai falar, o que a gente não vai falar, como é que a gente vai dizer, a primeira coisa que eu queria falar, isso que eu falei o tempo todo por todo mundo, eu queria dizer o que não mudou. Porque o que mudou, a gente vai dizer também. Mas o que não mudou? A SEPSI ainda é um desafio enorme para a medicina. E, assim, existe a necessidade de diagnóstico precoce, existe a necessidade de intervenções coordenadas, adequadas, quanto ao tempo, né? Um tempo agro, porque só assim a gente consegue reduzir a mortalidade. E, assim, por que isso? Você tem que identificar o paciente, fazer o diagnóstico, examinar, pensar no foco, colher culturas, funcionar o excesso venoso para fazer recitação polêmica, iniciar antibiótico, ensinar as pessoas, tudo isso muito rápido, muito rápido. Porque é isso que sabe. A gente já sabe disso. Todo mundo já sabe. Isso não mudou. Isso é assim desde que o mundo é mundo, desde que o Surviving Sex Campanha começou lá a discutir SEPSI. Então, isso já era assim. E, para isso, o que a gente precisa? Isso, para mim, é o mais importante. Tem que ter que treinar as protocolos assistenciais detunidos. Sem esse povo todo sabendo muito o que é SEPSI, se indignando com a SEPSI, entendendo que aquele paciente que está na frente dele, ele pode morrer de SEPSI. Se a gente não tiver essa indignação, a gente não consegue fazer isso tudo rápido. Fica tudo naquela coisa assim, ah, então, vamos lá. Espera ali a senha. Daqui a pouco entra. A gente mudou o nosso fluxo na emergência, baseado nisso também. Até bem pouco tempo, todo mundo sabe, que só o verde, o paciente verde, desculpa, só o paciente vermelho, ele entrava prioritariamente na emergência. Hoje, o amarelo também entra. A gente classifica o amarelo aí, e ele não espera cadastro na emergência. Não sei se vocês sabem disso. O paciente, ele entra direto, sem cadastro. Nosso funcionário que vai lá dentro, fazer o cadastro do paciente. Isso tudo para encurtar esse tempo também, né? Bom, e aí, essa discussão que nós tivemos há um ano atrás, cerca de um ano atrás, que foi em maio de 19, a gente, então, entendeu que a gente passaria a nossa maneira de olhar do diagnóstico da SEPSI, do que era discutido no SEPSI 1 e no SEPSI 2, lá em 91, em 2003, para o que foi discutido em 2016 e foi publicado no JAMA. A gente passou, o que é, a gente escreveu ali um caso de amor para a CIRS, porque durante duas décadas, a gente acreditava, simplesmente, na resposta inflamatória sistêmica, duas perderam uma infecção. Então, lá era o CIRS, a gente tinha lá a suspeita de infecção, dois critérios para a CIRS, a gente investigava esse paciente com o SEPSI. Em 2016, por uma convenção de especialistas, ratificada por várias instituições importantes internacionais, se definiu que a SEPSI não era só mais os CIRS, dois itens da CIRS, mais a suspeita de infecção. Se entendeu que a SEPSI, sim, era uma distinção orgânica ameaçadora à vida relacionada a uma resposta dos perderam uma infecção. Então, a partir daí, o mindset mudou. É aí que a gente quer chegar. A distinção orgânica gerada pela SEPSI em cada célula, em cada reação metabólica, tudo isso, a gente consegue identificar, na verdade, existe um SCORE, chamado SCORE, o SOF, o SCORE, que a gente consegue definir ali a distinção orgânica. É um SCORE, para quem não sabe, que elenca os principais sistemas orgânicos, aí o sistema respiratório, o hematoético, o sistema cardiovascular, hepático, o seu hemocentral, o renal, e ali você consegue, através de pontos, definir se houve uma distinção orgânica ou não naquele paciente. Só que usar isso, para triar o paciente, praticamente impossível. A gente não tem como fazer isso na ponta, lá na triagem, lá no nosso, na ponta de entrada. Então, para que ficasse mais fácil, chegamos aqui, no QSOFA, o QICSOFA, que é uma ferramenta beira-leira, de fato, para criar o paciente com maior probabilidade de ter defesco negativo. O que é defesco negativo? Infernação em CTI e morte. Então, a gente consegue criar, através de, uma definição de três quesitos. Se o paciente tem hipotensão, se ele tem alteração do estado mental, ou se ele tem a hipnese, em as 22, obviamente, associado a uma hipnese. Então, foi uma forma da gente ter uma ferramenta prática, a beira-leito, que é, a partir de agora, agora, a enfermeira mais importante da emergência. As minhas enfermeiras, as minhas enfermeiras mais importantes, que orgulho falar isso, vão ser responsáveis por olhar para isso aí, e dar o start. Então, aqui a gente colocou assim, meio que uma linha do tempo, falando lá da CIRS, a gente fala de informatória sistêmica, depois da CIRS, já se pensando no quick soul, positivo, mais no sinal de infecção, depois da CIRS grave, que ela deixou de existir, esse conceito deixou de ser, desculpa, gente, a CIRS grave deixou de existir, porque a gente entendeu que se a CIRS é grave, então não tinha com quem mais falar de CIRS grave, e o choque séptico, que a gente chama, né, pode chamar necessidade de vasopressor, após a situação polêmica associada à esterilante catenia. Então, CIRS grave não tem mais, CIRS a gente enterrou, enfim, após duas décadas. Mais importante de tudo, é isso aí, ó. O treinamento da equipe de enfermagem para identificar a CIRS precocemente. São eles, são os enfermeiros sempre, como eu falo, né, o enfermeiro é que dá o ritmo. É, a gente está lá, fazendo, tratando, ajudando no diagnóstico, mas quem identifica são eles. Então, a enfermagem precisa estar extremamente treinada, e é o principal elo dessa, desse grande passo que a gente tem que dar agora, a partir de agora. É a enfermagem que identifica, é a enfermagem que faz o diagnóstico e ela entrega para o médico e fala, toma. A gente está falando aqui, do pacote de uma hora, né, a gente, para quem lembra, a gente também tinha vários pacotes, agora a gente tem um pouco mais enxuto na questão dos pacotes, a gente dividiu em medidas imediadas, medidas desencadeadas, as medidas imediadas são aquelas, tem imagem de diagnóstico, abertura do protocolo, avaliação médica, coleta de exames, aí a gente escolhe o lactato, cultura, são sempre dois sets, tá, são quatro, são dois pares, né, quatro amostras, pelo menos, e os nossos exames, que são os sete, que vocês já sabem que a gente tem lá no nosso, no nosso laboratório, no nosso sistema. E as medidas desencadeadas, todas essas em uma hora, a nossa realização do antibiótico, a recitação volêmica e a utilização do vasopressor, se necessário. Esse é o pilavo do tratamento, é isso que a gente sabe que hoje, que hoje, não, que sempre foi o pilavo do tratamento, antibiótico e volêmico. Antibiótico e terapia na primeira hora, como sempre, né? Diversos estudos apontam o início precoce de antibiótico na primeira hora do atendimento, como sendo responsável pelo menos da sua bebida. Olha isso, olha isso. Imagina se a gente vai pra casa, imaginando, que por algum motivo, a gente diagnosticou um paciente séptico, e por algum motivo, sei lá qual, a gente não conseguiu fazer o antibiótico na primeira hora. é comprovado. Não é a chapa da Tereza, o chapa do Christian, o chapa do Luciano, quem quer que seja, que inventou que tem que ser feito antibiótico na primeira hora, e que saco, como é que é isso? Tem que pegar na farmácia, não sei o que, isso salva. Isso salva. Então, assim, essa indignação nossa tem que acontecer, mas não é do médico, não é do enfermeiro, é do menino lá da farmácia, falando assim, gente, não é sepsis. Cadê o antibiótico na primeira hora? A equipe toda tem que sentir isso na pele. Saber que pode salvar uma vida e não tem coisa melhor no mundo do que a gente saber que fez a diferença efetivamente na vida de uma pessoa. Então, antibiótico na primeira hora, gente, não é chatice, é só uma questão de responsabilidade com a vida do outro. E aí, a gente tem aqui, né, comorbidade do despedeiro, infecção de sensibilidade, no médico, no local, se tiver infecção primária, renação de prévio, exércitos positivos, isso tudo para que a gente possa escolher, se deve ser levado à consideração, para que a gente possa escolher o menor antibiótico. Mas, de qualquer forma, a gente tem um protocolo na casa, feito pela CCIH, todo mundo lá tem um aplicativozinho, que a gente sabe qual antibiótico escolheu. O importante é que a gente faça. Recitação polêmica. Em casos de contenção mensurada ou hipoperfusão piscidual, a recitação polêmica imediata é crucial na primeira hora. Mais um ponto importante, tem que fazer a recitação polêmica do paciente. O que os guidelines mandam, os trailers mandam, é que sejam soluções, que sejam cristaloides, soluções balanceadas, e que tem mais evidência de melhor efetividade, menor mortalidade, menor morbidade, seria a utilização do melactato e do plasma light. E nós, nós, eu digo, rede ímpar, nós decidimos, devido ao nosso perfil de paciente, devido à nossa realidade, a gente definiu que nós começaríamos com uma recitação polêmica de 1.000 ml, tá? Esse é um protocolo nosso, da rede. E aí, entra uma coisa que eu resolvi botar, que é a licença polêmica, de colocar, de até 6 horas. porque o pacote de 6 horas pode dar a impressão para as pessoas que a gente tem que, ah, 6 horas. Não é isso. Na verdade, a gente tem um pacote de até 6 horas para outras medidas, né? Aí tem lá, a bolsa de carros entrada, naquele primeiro, naquele primeiro slide lá que a gente colocou que a gente, no momento do diagnóstico, a gente corre o lactato. A gente fala aqui em medidas seriadas do lactato. Por que medidas seriadas? O lactato é um biomarcador que ele vai ser produzido tanto porque a gente está em anaerobiose, né? Dá lá, tem até o movimento celular em anaerobiose, e tanto porque a gente está tendo o consumo de glicose por causa da infecção. Então, o lactato está sendo produzido e ele acaba mostrando a extensão da gravidade da nossa doença, né? Da gravidade da doença da sépia, da nossa doença? Da gravidade da doença da sépia. Então, é necessário de medidas seriadas do lactato e também a praia de mostrando a necessidade do lactato reduz a mortalidade do paciente sépia. Outras medidas é aquilo que a gente precisa fazer em até 6 horas, tá, gente? Só para lembrar que é até 6 horas remoção dos dispositivos invasivos, que é o catequismo central, a sonda recital de demora, avaliação cirurgia radiológica, se aquele paciente tem empiema, se aquele paciente pode ter uma, sei lá, uma infecção abdominal, a registração polêmica criada para o lactato para ele de novo, mas talvez pela importância que ela tenha. E aí, tudo isso foi para dizer o seguinte, que a abordagem multidisciplinar precoce salva-vidas. É o grande, é o grande, a grande mensagem desse momento aqui com vocês e dizer que cada uma dessas pessoas envolvidas de laboratório, farmácia, equipe médica, equipe de enfermagem e toda equipe multidisciplinar é importante funcionando de uma forma ajustada e adequada e entendendo da necessidade que essas coisas sejam feitas muito rápido para que a gente possa salvar vidas. Esse é o nosso server date, dia 7 do 3, todo mundo convidado para a gente falar mais sobre sexo e outras coisas no simpósio da emergência. Muito obrigada. Bom, eu vou fazer uma pergunta, eu acho que essa pergunta ela precisa ser feita e respondida. É importante determinar o foco infeccioso para se definir que precisa fazer o antibiótico ou a gente começa com como é que funciona a diferença? Não, a gente tem que começar o antibiótico em até uma hora. Se for possível definir o foco infeccioso, é claro que você consegue definir melhor o seu antibiótico de terapia, mas não é isso que a gente quer, a gente bota isso lá no pacote de seis horas, a gente fala lá de radiologista, de cirurgião, a gente fala isso em até seis horas, mas a gente está no grande centro que a gente consegue fazer o diagnóstico de hipótico em até seis horas, mas o antibiótico em até uma hora. A gente começa por uma coisa de antidefécto, isso já está bem definido e depois a gente descalando se for o caso. Aí tem que falar uma coisa. Parabéns primeiro, adorei, com a gente, das meninas e primeiras aqui, nossa, também vou ter muito rápido o que fala. Só uma, um minuto, todas as que a gente fala que o SEPC existe sempre associa muito à emergência, né? É muito básico isso, você conhece, o que a gente está chegando, o que a gente está chegando certo. É muito importante a gente entender isso para a humanidade que o que a gente está internado, eu acho que é só o que a gente vai precisar fazer as humanidades que falarem hoje, porque a gente identificar a SEPC com o time na volta de entrada, o time já está meio que condicionado a isso, isso é muito bom. Agora, um grande desafio é a gente aplicar aí, o quick soul, os pós, os marcadores e a gente conseguir descobrir e pegar em tempo rápido o doente na liberdade da sua organização clínica que está evoluindo para a SEPC. Então, fica só ali a minha provocação para a gente começar também, principalmente a enfermagem que gerencia os sinais vitais, o quick soul passa basicamente pelos sinais vitais, a começar a pensar como a da caixa mesmo, isso não é um problema da porta de entrada. SEPC mata muito como a doutora trouxe muito bem e a gente precisa começar a gerenciar isso, esses comunicados dentro de internação desde o quick soul. Perfeito, inclusive, o quick soul, ele foi criado justamente para isso, para o doente da porta e o doente da enfermaria, do doente do quarto. Então, essa ferramenta, eu falei muito de ferramenta beira-leito, quer dizer, é uma ferramenta beira-leito e é exatamente o que você falou, é o cara da enfermaria, é o paciente que está lá e é o cara da porta. No CTI, existem outras questões e outros critérios mais complexos, o próprio SOFAT consegue, eles conseguem de uma forma muito melhor do que nós, usar a escola de SOFAT dentro do CTI, mas o quick SOFAT para a porta e para a enfermaria é o que a gente tem de mais rápido e melhor. dúvidas? O assunto é tão rico com tanta coisa para perguntar? o mais importante disso tudo é, assim, de tudo isso que eu falei, está tudo escrito, né? Está desde 2016, não é novidade nenhuma, a gente, não estou trazendo nada de novo. O nosso objetivo, eu acho que quando a gente criou o Team de Sex, criou esse momento aqui, Renata, Luciana, o pessoal da qualidade, todo mundo, Débora, quando a gente criou esse momento, a gente queria falar de uma coisa muito maior que Sex, muito maior que Sex, que é a indignação, gente, entender, isso tem que ser medulado para a gente, é ver aquele paciente lá na nossa frente e falar assim, cara, esse cara vai morrer, ele está ótimo, ele está bem, quer dizer, ele está ótimo, ele ainda está bem, mas se eu não fizer nada agora, esse cara em 24, 48 horas, aí a gente vai falar de, enfim, das questões pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, uma questão, uma série de repulisos que acontecem no organismo desse paciente e que a gente sabe que em 24, 48 horas, esse paciente pode estar muito grave no CPI e esse paciente pode morrer porque a gente não fez o antibiótico na primeira hora, não pode, entendeu? Então, esse é o grande objetivo desse momento, é a gente estar no andar lá, as meninas que estão no andar, as rotinas no andar, as enfermeiras no andar, os técnicos no andar e falar, putz, opa, esse paciente alterou o nível de consciência, esse paciente aumentou a travessia respiratória, esse paciente está, ele não era hipotenso, ele está hipotenso, opa, será que eu não preciso fazer alguma coisa? Eu preciso fazer, eu preciso fazer alguma coisa. É isso, gente, a ideia dessa aula, essa aula, isso não é uma aula, a ideia dessa apresentação de hoje é trazer indignação para a nossa comunidade, para a gente estar o tempo todo pensando em sexo e saber que mata. Eu queria só confirmar na verdade que você falou sobre o auxiliar de farmácia, foi bem feito, por exemplo, todo mundo precisa estar envolvido e eu acho que mais do que qualquer lugar o andar vai precisar virar a chave porque a gente não estava acostumado a trabalhar sexo e dessa forma não dá e que os médicos falem em voz alta o diagnóstico já está na cabeça deles porque se vocês, vocês sabem, vocês já tratam, mas precisa falar, gente, o paciente de sexo para que todo mundo se comova, se indiguinho e correr atrás para que o pessoal da farmácia saiba da urgência, para que o enfermeiro, que o técnico saiba que eu paro tudo naquele momento para correr atrás da assistência e o paciente precisa e a gente entrega o pacote em menos de seis horas. É isso, em até seis horas. Na verdade, o nosso pacote principal é na primeira hora. Esse é o que salva a vida. Esse é o que salva. Esse é o que salva. Mas o resto todo não precisa esperar seis horas para ter. a gente vai fazendo. A gente vai fazendo o genológico, a gente vai fazer uma coisa que a gente vai a gente vai em mãos. O que é mais? A gente vai fazer só uma coisa. A pessoa é para eu não ter. Ele vai continuar? Sim. Na verdade, a gente tinha o Eitel atrás e a gente quer reativar o Eitel. Na verdade, o Eitel caiu mesmo no desuso, a gente tinha E aí a gente passou a paralisar, era bacana, né, todo mundo analisando as dúvidas. É, não, isso, a gente vai voltar, se tem uma reunião amanhã, e a gente já está começando a se movimentar para o ETL voltar. É, é o movimento, né, aqui é o chute da bola, o primeiro chute. Então, acho que a gente precisa de treinamento, a gente precisa de conscientização, a gente precisa voltar aqui para o Andark, cair de luz do ramal, cair de luz do abertura do protocolo, aliás, o Andark está participando da nossa reunião, além do time, a gente está fazendo a reunião de virada das festas, então, assim, é algo grandioso, é algo que vai mudar a consciência, precisa mudar a mentalidade de todo mundo. Então, vamos sair daqui todos, é, fazendo tudo diferente, não, é um caminhar, é um chutar de bola, é um princípio, né, então, a gente vai sair daqui, sabendo que é a consciência e o dor, é isso que a Tereza trouxe para a gente. É, a mentalidade tem que mudar, então, a gente vai, os treinamentos, acompanhando vocês, a qualidade apoiando, óbvio, E agora, Demir, isso também, a gente vai, o nosso sistema corporativo está também para virar, então, algo que a gente está aguardando. Isso também, a gente recorçou esse momento, uma coisa que vocês vão observar, muito, quando a gente migra do critério de rastreio de CIS para o Quick Sofa, a gente está migrando de uma ferramenta muito sensível para uma ferramenta muito específica. Então, por isso também a gente está, está, tem esse momento de retomada, porque antes o Eritel, ele tocava para cada dengue que chegava com febre e tapicardia. Ele não vai tocar mais para isso. Então, quando o Eritel tocar, é que a gente tem o senso, que foi o que a Tereza falou, de indignação, de que, assim, esse é um caso de sexo. Eu não tenho dúvida de que eu estou vivendo de um caso de sexo, né, eu não tenho dúvida. A gente tem o critério do Quick Sofa, vão ser poucos os casos que vão fugir para outros. Você vai ter um leque de hipótese, mas você vai abordar com o seu sexo. É diferente quando você trabalha com uma ferramenta muito sensível, em que qualquer virose preenche o critério do sexo. Exato. Então, hoje a gente sabe que, se a enfermeira da triagem, que é a pessoa mais importante do PS, vai lá, temos uma sepsis, é, calça o padinho e tem uma hora para fechar tudo no pacote de primeira hora. Exatamente, é isso mesmo. É que nem chamada de parada, é que nem código azul. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. A gente, o eletelo, talvez tenha me lembrado do eletelo, o eletelo caiu no desuso, muito por conta disso. Porque eu caí aqui, escorreguei, eu caí outro dia, né, todo mundo soube, né, no hospital. Eu caí, aí, tô com dor, fiquei mais ansiosa porque caí, fiz uma prevenção respiratória aumentada, não sei o que, sexo. E aí, era assim, né, então quando a gente ia limpar lá os casos de sepsis, é, no nosso time, ia falar assim, não, mas gente, isso aqui não era sepsis. Ah, mas uma pessoa de pé, mas não era sepsis. Né, não era sepsis. Ah, mas uma pessoa de pé, mas não era sepsis. A gente chama para ter três dias de protocolos estarracados, um, dois casos. A gente chama mais coisas, a gente chama mais coisas, é, 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 descartadas do que efetivamente pensadas e concluídas, porque tudo é sepsis. Obviamente, a gente fica com muita preocupação, né, a gente estava discutindo isso, a preocupação da gente passar para o outro lado, também a gente deixar passar alguns casos de sepsis. Mas a gente, é, acredita muito na visão das nossas enfermeiras, é, e no protocolo, e a gente é um protocolo que, obviamente, foi pensado por especialistas no mundo inteiro, como eu falei, ratificado por várias sociedades de respeito, e a gente escolheu na redinha para usar, e a gente quer começar a usar logo e ver como são os casos. A cabeça tem que passar a raciocinar em hipotensão, alteração de nível de consciência, e frequência para o ano de 22 para estartar toda a roda da série. É isso, é isso. Eu vim de uma instituição que a gente já utilizava essa ferramenta, já era também do lado. Então, na porta, a gente já tinha o hábito de verificar os primeiros sinais de operação, e já direcionava até o contexto da TIA, e a gente ia ser uma coisa até mais prévia. Então, a gente vai vir do lado, não se esquecendo. Então, isso tudo é assim, mais uma vez, parece que a gente tem que ter uma coisa mais amigurada, mas a gente vai falar de uma mesma coisa. É isso aí, é indignação. A gente precisa de vocês, a gente precisa que vocês sejam os órgãos do executado. A gente precisa, como o Dr. Rita fala, que ele tem imagem, é como a gente que é bravo, tá, ó, de indignação. Vocês são os grandes dessoradores do executado. São vocês que colocam pra gente e dizem, ó, é isso aí, faz o diagnóstico. Vocês levantam pra gente contar. Então, é isso. A gente precisa desse olhar, do diagnóstico, da indignação, de falar pro Dr. Ordo. É sexo, Dr. Cadê o antibiótico na primeira hora? Cadê a situação polêmica? É isso, gente. Você esquece, todo ato de morte. Sempre o Dr. diga, não, olha só. Nesse caso, não é sério. Não, eu disse, 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 disse. Ele vai ter que discutir na enfermagem. E a enfermagem que a gente quer, a enfermagem acreditada que a gente tem, tem que estar preparada pra discutir de igual pra igual com o outro mundo e pra isso que vocês estão aqui, pra isso que vocês estão aprendendo, pra isso que vocês estudam e pra isso que vocês vão falar. Acho que é isso, né? Vamos comer. Obrigada.